Pense só em um lugar bonito E o carnaval na praça, doutor Alberto Feitosa Com certeza é o melhor que há É um povo de muita fé, na caminhada de Jesus Maria José E um carneiro e um bode de muita qualidade Que só tem aqui no meu lugar Esse é o meu tauá, felicidade é o que a gente sente Eu amo, esse é meu lugar Esse é o meu tauá, é a grandeza e o nosso orgulho do sertão do Ceará Esse é o meu tauá, felicidade é o que a gente sente Eu amo, esse é o meu lugar Esse é o meu tauá, é a grandeza e o nosso orgulho do sertão do Ceará Esse é o meu tauá, felicidade é o que a gente sente Eu amo, esse é o meu lugar É a grandeza e o nosso orgulho do sertão do Ceará Felicidade é o meu tauá, felicidade é o que a gente sente Eu amo, esse é o meu tauá Esse é o meu tauá, é a grandeza e o nosso orgulho do sertão do Ceará Esse é o meu tauá AudioJungle 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 AudioJungle